para verificarmos a viabilidade da desistência ou composição de uma outra forma amigável dessas demandas. O prefeito de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, Leonardo Lacerda Camilo, tentou trancar a ação penal que tramita contra ele na Justiça. Ele responde por suposta prática de licença em licitação. Vamos agora ao vivo ao Superior Tribunal de Justiça. Caio Baltazar, muito boa tarde. Que decisão o STJ tem sobre este assunto? Acabar ou não com o processo? Vai em frente. Oi, Paulo. Boa tarde. O STJ manteve a decisão que recebeu a denúncia contra o prefeito. O caso aconteceu em 2005. De acordo com o processo, o prefeito teria contratado uma empresa sem licitação pública para organizar e promover o carnaval da cidade. Os detalhes deste caso você acompanha agora na reportagem de Yuri Ascar. No habeas corpus, a defesa alegou que, ao contrário do que afirmou o Ministério Público, o valor gasto no evento não causou prejuízos aos cofres do município. A ministra Laurita Vaz destacou que o trancamento do inquérito ou ação penal por meio de habeas corpus só é possível em casos excepcionais, quando não fica dúvida quanto à inocência do acusado. A relatora lembrou, com base no entendimento do STJ, ser indispensável ficar configurado que se teve a intenção de causar prejuízo aos cofres públicos. Mas destacou que essa análise deve ser feita pelo juiz responsável pelo processo, por meio das provas respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado por habeas corpus. A magistrada lembrou ainda que o direito à defesa, nesse caso, não ficou prejudicado, porque o advogado contratado pelo prefeito fez sustentação oral no momento adequado. Os demais ministros votaram com a relação.